Vem junto com o padre Marcos, vem junto com o padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo o Senhor nosso, assim seja. Senhor Deus, eu tomo posse da graça que o Senhor derrama na minha vida agora. Eu convido você também em casa agora, junto com o padre, diga o nome dele assim, Jesus, obrigado porque derrama sobre a minha vida, o teu Espírito Santo, a tua graça, no dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje entras na minha casa, na minha história, na vida dos meus. Sim, Senhor, bendito é o teu nome, filho de Deus. Por isso, Senhor, diante da tua presença, eu proclamo sobre esta casa, levanta a tua mão agora junto com o padre, que a tua bênção, Senhor, seja agora marcada neste lugar, caindo assim, pragas, maldições, tudo aquilo que é contrário ao que vem do teu amor. Seja dissipado deste lugar, todo e qualquer tipo de espírito mau, seja dilacerado pela tua presença, Senhor. Na minha casa, sobre os filhos que o Senhor me confiou. Traga agora os teus filhos. Traga agora as tuas netas, teus netos. Senhor, eu clamo agora pela vida de cada um deles. Sobre o poder do teu nome, Jesus. Eu clamo agora a libertação, a cura, a restauração agora, Senhor, sobre a vida, sobre a alma de cada um destes que o Senhor me confiou. Que os teus anjos estejam acampados ao redor da vida deles. Dá-lhe o livramento, Senhor. Livra-os agora de todo o mal. Sim, Senhor, obrigado. Junto com a tua mãe, Maria, nossa mãe imaculada. Obrigado, Senhor, porque cuidas agora da minha família. Senhor, obrigado porque sei que tu estás no comando da minha casa. E trago agora, Senhor, aqueles que sofrem de enfermidades. Jesus, seja feita a tua vontade, mas visite agora, Senhor. Seja feita a tua vontade agora, na vida destes que eu trago. Não a minha vontade, mas a sua, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Repita com o Padre. Jesus, tenha misericórdia destes meus entes queridos, meus amigos, meus colegas que clamam agora a tua presença real. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Termina assim, compadre, com a mão direita levantada, junto com o sacerdote. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje entrou na minha casa. Irmãos e irmãs, feliz da vida nessa terça-feira, ao vivo, hein? Estranhou que o Padre começou orando? É isso mesmo. Eu começo aqui pedindo a bênção para minha mãe também. Mãe, dá-me a sua bênção, mãe. Amém, mãe. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. É, irmãos e irmãs, feliz da vida, hein? Padre Marcos com vocês. É isso aí. Hora da família, não tem para ninguém, não. Essa é a hora das horas, hein? Eu estou muito feliz. Sabe por quê? Pela sua presença. Então, você vai digitar agora as suas intenções e vai colocar agora para nós rezarmos juntos aqui, ó. Zero operadora 11, 950451370. Digita aí. Fala, Padre Marcos, sou em tal lugar, meu nome é tal. Venho pedir essas orações aqui. Ponto. Zero operadora 11, 950451370. Tá aí, ó. Segundo bloco do programa, quero sua participação comigo aqui. É, nós vamos orar juntos. Você e o padre, tá bom? Zero operadora 11, 42008080. Para rezar no segundo bloco. Zero operadora 11, 42008080. Estou esperando você aqui. Feliz da vida, hein? Muito bem. Nosso facebook.com.br Rede Vida. Pode colocar o que você está pensando do nosso programa, da Rede Vida, programação. Vale a crítica, vale o elogio. Está valendo a sua participação. Agora chegou aquele momento que o padre vai fazer aquela pergunta do dia para você. Você vai participar. E no último bloco, eu quero a resposta. Você vai colocar o seu nome, a cidade de onde você está falando. E você vai colocar a resposta. A pergunta é essa aqui, ó. Dá uma olhadinha na vinheta aí, ó. Essa mesmo. Por que é dito que a igreja é santa e pecadora? Por que é dito que a nossa igreja católica, apostólica, romana, ela é santa e pecadora? Então, você vai enviar a sua resposta aí pelo WhatsApp aí que está marcado. Zero operadora 11, 95045, 1370. Não esqueça de mandar o seu nome, hein? Como o padre falou, e a cidade de onde você está falando. Por que a igreja é santa e pecadora, hein? Você vai responder no último bloco. O padre está esperando você aqui. Ok? Tamo juntos. Deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho. Olha só. O padre vai rezar um pouquinho por você agora. São muitas pessoas, hoje de manhã, muitas pessoas sofrendo por causa das saudades de muitos entes queridos. Vem com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero entregar agora todas as famílias que estão passando pela experiência, Senhor. Senhor, das saudades, do luto, da perda, Senhor, hoje dos seus entes queridos. Sim, Senhor, principalmente pelas esposas, que perderam os seus esposos, deixando filhos. Senhor, tudo aquilo que está trazendo hoje esse abalo no coração, nos afetos desses irmãos, eu clamo agora. Eu clamo agora por essas famílias, Senhor, que choram ainda, desoladas, a perda dos seus entes queridos. Senhor, Tu és a vida. Tu és o autor, Senhor, que nos trouxe. Só Tu pode nos tirar dessa terra. Mas dai, Senhor, agora pela força do Teu Espírito Santo. A graça, Senhor, da conformidade. A certeza da ressurreição, Senhor. O Senhor que mostrou as Tuas santas chagas, já ressuscitado. E os Seus apóstolos caíram, Senhor, de joelhos aos Teus pés. Que essas mulheres, que esses entes queridos que ficaram, sintam o Senhor agora, pelo Espírito Santo, a certeza da ressurreição. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora da Consolata, interceda por todos aqueles que sentem o coração apertado e ainda desolados pela saudade de um ente querido. Nossa Senhora da Consolata, rogai por nós. Muito bem, gente bonita. O Barba também está usando risotex. Por isso está com esse semblante aí que a mulher dele está cada dia mais apaixonada por ele. Tem para ninguém, não. Olha só, nós temos agora aquele momento do nosso Evangelho, do dia. Vamos prestar atenção. Olha a vinhetinha aí que o padre vai colocar, ó. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado. A justiça, o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Evangelho de João, capítulo 16, 5 ao 11. Jesus está falando do Espírito Santo, gente. O paráclito do Pai. O grande paráclito, que é o Espírito Santo que nos dará o conhecimento de tudo. Quem é que nos levanta? O Espírito Santo. Quem é que nos faz acreditar e ter fé? O Espírito Santo. Não precisa a gente ter vivido lá atrás, na época de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele revela tudo. Quem somos, ele revela Deus para nós. Ele nos dá o ensinamento de nós entendermos o que é o pecado. Você sabe que muitas pessoas hoje estão perdendo o sentido do que é viver pecado. Às vezes você, nós que temos um pouquinho de caminhada, a gente está vendo que a pessoa está vivendo um pecado e a pessoa não tem mais consciência que aquilo que ela está fazendo, às vezes cotidianamente, é pecado. E faz de uma maneira assim natural, como se não estivesse prejudicando nem a ela e nem a ninguém. Então, quem é que nos revela o pecado? Quando é pecado? Quem é que vai nos revelar aquilo que não vem de Deus? Como que eu devo me portar diante de tudo que me acontece? Por exemplo, irmãos, nós tivemos ontem, né? Essa notícia tão trágica desse cantor jovem brasileiro, que de uma maneira trágica sofreu uma morte através da queda de um pequeno avião. E foi, disse, foi triste, né? Todos ficaram dilacerados. Como viver isso? Como entender isso na prática do nosso dia a dia também? Como é que ficaria os pais? Como é que ficam os amigos? Como é que fica a família? Como é que fica aqueles ligados às pessoas assim? É o Espírito Santo. Jesus nos coloca o tempo todo. Isso aqui, gente, é algo que eu reflito muito na minha vida como padre. O que é a morte? Não é essa que vai dilacerando o corpo da gente, não. Não é um tiro que acaba na hora com a existência da pessoa nossa. Não, isso não é a morte para Deus. E quem nos revela isso é o Espírito Santo. A morte, ela está além de você parar de respirar. A morte está na sua maneira de viver sem Deus. O homem que vive sem o impulso do Espírito Santo, esse é considerado morto perante o olhar do Criador. Mas quem é que deixa a gente em pé na hora que alguém vai embora? Quem nos consola? O Espírito Santo. Por isso a vida de oração, por isso a entrega para Deus, por isso eu vou morrendo a cada dia para mim mesmo. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para orar junto com você, tua família, os teus, os que vão fazer cirurgia. E termino aqui, Senhor, tudo conforme a tua vontade. Amém? Vim de Espírito Santo e renove a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, nós vamos rezar sobre isso já já. Mas gente, olha, chegou aquela hora bacana, que é o momento das, a hora das intenções. Vamos ver o que o nosso povo está pedindo, para que tipo de orações e circunstâncias o povo está pedindo. Olha a vinhetinha aí. A Clara Rodrigues está dizendo, boa tarde, Padre Marcos, boa tarde. Peço que o Senhor reze por mim. Estou com alguns problemas no meu trabalho. As pessoas são muito invejosas. Obrigada por sempre levarem a Palavra de Deus para as pessoas, Padre. Amém. Isso aí, Clara. Clara, você não está aí por um acaso, não, viu, querida? Seja certa de uma coisa, você está aí por uma providência de Deus. Reze sempre, inveja e ciúmes sempre teremos em qualquer circunstância. Reze sempre para você vencer, para andar por cima disso, como Jesus andou por cima das águas. Beatriz Nóbrega. Padre, boa tarde, boa tarde. Peço que o Senhor reze pela minha família. Meu marido tem alguns problemas com meu filho e eu não aguento mais as brigas. Obrigado, Padre. O programa está... Deve estar... Acho que está bom, eu acho, né? Está ótimo. Valeu, Beatriz. Olha só, vamos orar para que caia aí essa centelha de satanás entre o teu esposo e o filho de vocês, hein? Maria Pires. Padre, boa tarde. Gostaria de pedir oração por conta da minha gravidez. Estou com seis meses de gestação e espero que o meu bebê venha com muita saúde. Obrigado. Maria Pires. Já está com muita saúde, tá bom? Já, já nós vamos orar no poder. No segundo bloco, Padre, abraça você aqui. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.